Trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, nascidos em janeiro, já podem sacar a sétima parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro foi depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 20 de outubro. Os recursos podem ser transferidos também para uma conta corrente, sem custo para o usuário. Até agora, só podiam ser movimentados através do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas, água, luz, telefone e gás, de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com o código QR Code, versão avançada do código de barras, em maquininhas de estabelecimentos parceiros. Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7 às 22 horas. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br. O auxílio emergencial foi criado em abril do ano passado pelo governo federal para atender pessoas vulneráveis afetadas pela pandemia da Covid-19. Ele foi pago em cinco parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200 para mães, chefes de família, depois estendido até dia 31 de dezembro de 2020 em quatro parcelas de R$ 300 ou R$ 600 cada. Neste ano, a rodada de pagamentos teve sete parcelas de R$ 150 e até R$ 375, dependendo do perfil. As famílias, em geral, receberam R$ 250 chefiada por uma mulher, recebeu R$ 375 e pessoas que moram sozinhas receberam R$ 150.